Olá, vamos te selecionar, imagens aéreas, viaduto SPM, lagoa de retenção na Vila Telebrasília, escavações no próximo viaduto 6263 e também drenagem na Abra e no terminal metroviário rodoviário da Asaçu. Nos cantos superior e no final do vídeo tem card com vídeos interessantes. Se você é novo no canal ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não, inscreva-se e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos para mais espectadores. Estamos aqui próximo ao viaduto 6263 e aqui a empreiteira que estava aqui não conseguiu concluir o serviço e aí foi eliminado e passado para segundo lugar e pelo visto não foi para frente porque ficou desse jeito aí, bem abandonado, faz muito tempo, inclusive canteiro de obra ficava bem aqui ó, não é aí não. Agora já fizemos umas escavações, provavelmente para continuar a obra aqui do BRT que vai acessar o terminal metroviário rodoviário, essa aqui é a 63, já tem uma parte pronta e essa aqui debaixo é a 62 que foi feita recentemente nessa obra da ESPN e olha que aqui estava firme e forte viu, houve duas escavações grandes tanto ali na frente quanto aqui, faz tempo que a gente não passa por aqui né, porque a maioria das obras estava ocorrendo em frente ao complexo Polícia Federal e Complexo Polícia Militar e também mais abaixo na Abra Associação Brasileira do Brasil de Aeromodelo e também na Vila Telebrasília onde tem uma lagoa de retenção e aqui mais na frente temos, é, olha aí terminal metroviário rodoviário, é aqui que o projeto eixo oeste que vem do Porto Sol e Sol Nascente lá perto da Ceilândia, chega até aqui terminal da Asa Sul em 40 minutos para essa via aqui para ajudar bastante mas eu pessoalmente ainda acho que a necessidade de investir em ciclovias, transporte público de qualidade e quantidade, seria o metrô, trem e BRT então essa aqui é a vista aérea que estamos aqui faz tempo ali a 116 da Asa Sul indo esse caminho aqui a gente vai para aeroporto ao final à direita, seguindo reto a gente vai para N2, a Avenida das Nações, núcleo bandeirante, então essa é a evolução dessa parte e aqui é onde é ficar próximo ao terminal metroviário e rodoviário também, as drenagens de manilha aqui, lembrando que a manilha começa com dois metros e vinte lá perto do Complexo Polícia Federal e Complexo Polícia Militar e aqui já está as manilhas de três metros e trinta, a medida que vai descendo aqui o volume vai aumentando e ele vai aumentando o tamanho dessas manilhas quadradas de concreto, inclusive estão fazendo tecnologia tecnologia túnel online, você pode ver que já atravessaram ali ó próximo a linha do metrô ali via escavação manual e posto de vistoria, então você pode ver aqui ó olha lá as manilhas quadradas virou um redondinho que é túnel online, você escava né, o ducto, coloca os ductos metálicos e depois você concreta o ducto metálico por dentro e aí vira um tubo de concreto já com metal né, essa que é a linha de metrô que vai para Park Shopping, então aqui está a obra ali na frente abre a associação brasileira de aeromodelo e a mais abaixo tem a a lagoa de retenção que é a Vila Telebrasília e esse é o terminal metroviário rodoviário do Asa Sul e aqui está a escavadeira aí, nem sabemos o que está fazendo aí, comente abaixo a descrição se você vai saber o que está fazendo por aí. E esse aqui é o eixo sul que vem deste rodoviário até aqui e esse caminho se você seguir reto chega no aeroporto, vira à direita vai para o zoológico, vai para a 2, vira à esquerda a Avenida das Nações, vamos ter um em Euro, tem setor de clubes e essa via é uma das principais vias de deslocamento aqui do plano e olha mais túnel lane aí ó, redondinho ali, que a mania quadrada chega ali e fica redondinho ó. Então atravessando aqui o eixo sul, temos Abra, esse terreno aqui foi cedido para Abra, Associação Brasileira esse aeromodelo que eu uso e aqui embaixo, além dessas, desses drenos de 3,630 que passa aqui até lá, de retenção na Vila Telebrasília, temos também um toile em sol freático, na época que fizemos o metrô aqui, tivemos que drenar esse túnel do metrô da Asa Sul. E olha mais na frente, esse central de eucalipto ali é Vila Telebrasília, é tipo um bairro aqui de Brasília Residencial, né, uns inícios, e onde tem a Lagoa de Atenção, olha mais túnel line aí que vai atravessar até essa Avenida das Nações. E ali na frente tem o canteiro de obras, dessa obra de drenagem e também a Vila Telebrasília, onde tem a Unieuro, e aqui mais na frente tem o túnel online também, não é aí, é ali mais na frente, aqui está a nossa bacia de retenção, muito grande por sinal, olha o tamanho tão grande, hein, e tão profundo, que maravilha, hein, e tá cheio da água aí, essa aqui vai segurar a água toda que tá descendo no setor policial militar pra cá, e vem lá da Ipig também, apesar da Ipig, já tem uma Lagoa de Drenagem entre o cemitério e final da Asa Sul. Não deixe de assistir outros vídeos nossos como obra do túnel, Sintaguatinga, essa semana tem restauração de calçamento em frente aos tamóveis, e também do posto Shell, onde tem o McDonald's, e também a Lagoa de Retenção, próximo a Feira dos Importados, que tá na obra. A Avenida Hélio Prates teve um desvio, né, entre o Comercial Norte e Pistão Norte, o Pistão Sul, em frente da Católica Praticamente, concluíram a pavimentação, falta dois pedaços ali, e viaduto Riacho Fundo 1 está em férias coletivas. E a via estrutural está também bloqueada à noite, entre 20h até 5h da manhã, pra fazer raspagem do concreto da via nova que foi entregue, e também das paradas de ônibus que vão fazer. A via adulto EPIC Estudo Oeste Novo, estão concretando a via da BRT, e também via normal. Segundo informação DR, a toda EPIC será concretada igual a estrutural. A via adulto Noroeste liberou a passagem de água mineral, e estão fazendo meio fio em algumas partes aí. Sobradinho DF 440 o normal, Itapuã Parque foi entregue recentemente mais dois condomínios, ou 46 ou 66, e Jardim Botânico teve bloqueio essa semana, pra desviar as adutoras de água, etc. Pra justamente continuar a escavação das trincheiras da obra do viaduto Jardim Botânico. Essas são as obras que estamos acompanhando aqui no DF. Se você é novo no canal, ou antigo no canal, confere se está inscrito, se não inscreva-se, e dê aquele like, pois faz com que o YouTube indique nossos vídeos vão mais espectadores. Olha como está bonita essa lagoa de retenção. E se você olhar mais ao fundo aqui, dá pra ver até as pistas do Aeroporto Internacional de Brasília. Aqui à direita dessa lagoa é o Jardim Zoológico. E aqui antigamente era cheio de, é uma floresta de pinheirais, olha aqui ó, a parte de redução de velocidade da lagoa de retenção. E ela vai desaguar ali no córrego do, aqui do Jardim Zoológico, viu? E ali mais ao fundo que a gente está vendo, acho que deve ser o Parque Sul Guará. E esse aqui é o Aeroporto Internacional de Brasília. E essa aqui é a Vila Telebrasília, ali onde tem o Unieuro. E ali está o setor de embaixadas, Sul. E mais na frente temos a L2 também. E tem um monte de clínica e escolas. Essa obra da ESPN continua sendo executada. E atualmente as obras que estão sendo executadas também é na Frente de Complexo Polícia Federal e com a Frente de Complexo Polícia Militar estão fazendo plantio de gramas. Então o que restou do Floresta de Ocálito é só esse lado aqui e também no lado do zoológico. E essa da frente, que você está vendo, essa área toda aberta é a Abra Associação Brasileira de Aero Modelo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. E se você gosta de conteúdo como obras públicas de grande porte aqui no DF, continue acompanhando nosso canal, dando aquele like, compartilhando na sua rede social, inscrevendo e ativando o sininho para receber o conteúdo. E se você está ajudando o nosso canal a crescer e melhorar conteúdos. Obrigado a todos. Um abraço. Feliz 2024 para todos. E aí E aí Se inscreva no canal